Alô, webinautas da TV Sobrinho, se liga, vou te jogar um convite na mão, porque neste final de semana tem showzão em Mundo Novo, e é impossível que você vai perder. Ah, eu achei que era amor, mas ela só queria me usar, é um dos sucessos de Zé Felipe, e você é o nosso convidado especial, dá um look mano, dá um look aí no tamanho da estrutura, isto não é nada, vem muito mais por aí. Eu sei que o Zé Felipe é filho, um dos filhos do Leonardo, o Leonardo deve ter uns 35 filhos, ele superou o Valdemiro Sobrinho, tem uns 35 filhos, cada um com uma mulher. Deixa eu falar aqui com esse corintiano, corintiano é corintiano, é porreta. Irmão, tá ostentando aí velho, vai vir pro show aí também? Vou vir, vou vir pro show, aí eu vou também no VIP, vou chamar uns povo aí. Convidar os amigos? Convidar os amigos, esse povo aqui eu vou convidar tudo também pra ir, eles vão também com nós. Convidar a rapaziada, a moçada em geral, né, lá de Eldorado, todo o Mato Grosso do Sul, Guaíra, do estado do Paraná, se toca, sai da toca, pegue sua patota e vem pra cá. Mundo Novo será o ponte de encontro, né, da rapaziada e da moçada em geral, porque vai ser muito legal. Você tem amigo do lado, lá do Rio também? Paraguai, Paraná. Eu tenho um do Paraguai, de Guaíra, vou chamar todos eles. Cadê? É, a uma que tá lá também é do Paraguai, vou chamar ela pra vir. Legal, cara, e essa linda adolescente morena aqui, mora em Mundo Novo mesmo? Moro. Vai vir pro show? Tô vendo ainda, né, minha mãe, deixar o vinho e poder entrar de menor. Mãe, não só desce, como vem também, mãe. Vem a mãe, vem o pai, vem o periquito da gaiola, o cachorrinho que tá na casinha, traz todo mundo e vem pro show, né? E essa moça bonita, tudo bem com você? Eu tô. Bonita, falei eu, que não sei diferenciar beleza, mas na verdade você não é bonita, você é linda. Ai, obrigada, você também é. Convida, mas mente até umas horas, viu? Um momento só. Toma, pega esse aqui pra prestar pra você agora, você enxergou legal, né? E a mamãe, vem pro show também? Não sei. Convence, convence a mamãe. Eu vou convencer ela então, vou deixar pra mim. E o Papis? Quem é mais festeira em casa, a mamãe ou o Papis? Meu pai. Ô, paizão, como é o nome do pai? Ednard. Ô, Ednard! Nome de artista, hein? Pavão misterioso, pássaro formoso, quanta história eu tenho pra contar. Essa música é de um cantor chamado Ednard. Lá do Ceará. Ó, gostei. É, essa você não conhecia, né? Não. E do Zé Felipe, você conhece? Conheço todas. Piii, caramba, eu peguei logo uma fanzona aqui. Canta um pedacinho de uma. Ah! Eu canto, eu ouvi só o começo de uma aí. Eu achei que era amor, mas não era, né? Ela queria só. Ela queria sentadão, sentadinha e rebolada, vai ser pá, pá, pá. Pá nessa malvada, ela só quer sacadão. Eu amo essa música. Meu amigo, eu com um ciásco, arrebentando a minha buzanfa aqui, e ainda querendo rebolar. Tomar lemar, podendo andar. Como é teu nome, querida? É Bruna. Ô, Bruninha, foi um prazer falar com você. Obrigado. Papai é o de Nath, a mamãe é a? Silvana. Dona Silvana. Se vocês não trouxerem a Bruna pro show, a Bruna vai falar comigo, eu vou ir na casa de vocês fazer uma reportagem, puxar a orelha de vocês. Fechou? Fechou. Ajudei você ou piorei? Ajutou. Então fechou, é nóis. É nóis, mano, vem pro show você também. Com as imagens de, meu querido, Belchior Oliveira, Claudinho Paraná, para a sua TV Sobrinho. Mais conteúdo.